Música Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 51 minutos, o boletim Tempo dessa sexta-feira já está no ar. Pais de alunos fizeram uma manifestação em frente à escola municipal Maria Pereira Campos, no bairro Colônia Santo Antônio, lá na Zona Norte. O protesto aconteceu porque um professor que supostamente aliciou algumas alunas, voltou a dar aulas na instituição. Mais de 80 pais se reuniram em frente à escola na Zona Norte da capital, querendo uma resposta da direção da instituição. Eles seguravam cartazes com pedidos de justiça. A mãe de uma das vítimas denunciou o professor de 47 anos por abusar da filha dela e de mais duas alunas de 8 anos de idade. O suspeito foi preso na última segunda-feira e solto dois dias depois na audiência de custódia, o que causou revolta nos pais dos alunos. Segundo informações das mães das vítimas, esse professor de 47 anos prometia aumentar as notas das crianças, caso elas deixassem ele pegar nas partes íntimas delas. Que se fizesse com o filho de uma autoridade, estava preso, faz com o filho do pobre, fica solto. Segundo decisão da justiça, a prisão do suspeito teria sido ilegal. Em nota, o Ministério Público informou que o caso vai ser acompanhado pela vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Policiais militares estiveram no local para evitar possíveis transtornos. A diretora da escola não quis se pronunciar sobre o caso. E eu tenho dois filhos estudando aqui. Eu fico indignado com uma coisa dessa, indignado. Porque agora tem bastante segurança aí, mais de dez aí dentro. E quando não aconteceu isso, não havia nenhum. A CEMED informou que o professor foi afastado das funções até a conclusão das investigações. O Tribunal Regional Eleitoral apreendeu nesta quinta-feira diversos materiais de campanha dentro de uma sala do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui de Manaus. O material pertence a três candidatos que não tiveram a identidade divulgada e foi encontrado depois de uma denúncia feita pela Comissão de Fiscalização de Propaganda. O TRE vai instaurar um processo e encaminhar ao Ministério Público. Os candidatos vão ser notificados sobre a ação. As aulas já estão suspensas nas mais de 400 escolas que funcionam como locais de votação, aqui na capital e também no interior. Em 410 escolas estaduais e municipais na capital e interior, as aulas só retornam na próxima segunda-feira. É que essas instituições de ensino vão se tornar locais de votação no domingo. É muito importante também a gente lembrar à população que as escolas municipais que não serão sessões eleitorais funcionarão normalmente. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai levar 4 mil urnas eletrônicas aos locais de votação em Manaus. No interior, 2 mil urnas já foram distribuídas. Todos os locais de votação já foram inspecionados, alguns com pequenos problemas de eletricidade, de falta de refrigeração, ar-condicionados, mas tudo isso já foi visto há tempo e nós estamos providenciando. Os dias de aulas perdidos vão ser repostos e já estão previstos nos calendários da Seduc e Semed. Em todo o Amazonas, 2 milhões e 428 mil eleitores devem votar nestas eleições aqui no Estado. Mais de 4 mil militares das Forças Armadas vão atuar na segurança em 27 municípios que solicitaram o reforço de tropas federais para essas eleições. O repórter Márcio Azevedo traz os detalhes para a gente. As tropas começaram a ser enviadas no último dia 29 de setembro. Eles vão atuar em 27 municípios do Estado a pedido do Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, 4.300 militares de Exército, Marinha e Aeronáutica vão auxiliar no pleito estadual do próximo domingo. Esses militares, além de fazer a segurança dos locais de votação, também vão ser os responsáveis por auxiliar o Tribunal Regional Eleitoral com transporte de urnas e também dos juízes eleitorais nos respectivos municípios. Além dos militares de Exército, Marinha e Aeronáutica, também vão atuar nesse pleito policiais militares e também policiais civis. E as tropas federais já chegaram lá em Parintins. Nós vamos até a ilha Tupinambarana com o repórter Tadeu de Souza que vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós acompanhamos na tarde de ontem aqui em Parintins a apresentação da tropa de 100 homens da Marinha e também policiais militares de Manaus que já estão aqui para a garantia, para fazer a segurança da eleição do próximo domingo. Todas as forças federais que vão atuar na eleição de domingo já estão em Parintins. Ontem, os 100 homens da Marinha do Brasil, policiais federais e policiais militares vindos de Manaus, foram apresentados à imprensa pela juíza Larissa Roriz, titular da quarta zona eleitoral. Nós reunimos hoje toda a equipe, Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, O Delegado, o Comando da Marinha e o Comando da Polícia Militar, todos com a mesma intenção de propagar qual é o sentido das eleições, qual é a participação de cada órgão e de cada instituição e orientar principalmente a esse efetivo da Marinha que chegou para nos auxiliar e ao efetivo da Polícia Militar que vai ser direcionada à zona rural. Então, nós queríamos dar essa palavra, mesmo que em um ambiente informal, para justificar o motivo que a gente quer que aconteça umas eleições tranquilas e que o voto do eleitor seja respeitado. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Já estão liberadas para acesso o cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do vestibular e sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas. O candidato precisa acertar o portal da OEA e clicar nos links vestibular e CIS para obter o cartão e verificar o local onde realizará a prova. As provas do vestibular acontecem nos dias 21 e 22 de outubro e do CIS no dia 23. Mais de 5 mil vagas estão sendo ofertadas pela OEA nos dois certames. E foi lançada ontem aqui na capital um pacote de cursos do programa Manaus Mais Empreendedora. Uma oportunidade para jovens que buscam qualificação profissional e até mesmo o primeiro emprego. Buscar capacitação se torna uma ótima oportunidade para quem precisa ou quer melhorar a condição do próprio trabalho. Qualificar as pessoas para a disputa no mercado de trabalho hoje, para a colocação no mercado de trabalho hoje. Mas nós estamos sobretudo preparando o futuro que virá com a economia 4.0. Nós estamos preparando as pessoas para que elas tenham condições de empregabilidade no momento em que não vai bastar ter a vaga. Vai precisar do conhecimento sobre o tema de que trata aquela vaga. Por isso foi lançado nesta quinta-feira o pacote de cursos pelo programa Manaus Mais Empreendedora para dar uma força a mais. Capacitação para o jovem que está em busca do primeiro emprego e empreendedorismo para o trabalhador. Esses são os objetivos do programa Manaus Mais Empreendedora. Mais de 900 pessoas escolheram por meio de edital qual dos 41 cursos gostaria de fazer que vão desde finanças à confeitaria, por exemplo. Quem não se inscreveu, fique atento para o próximo. Já estamos com outro edital na rua que vai trabalhar mais adiante especificamente a parte da profissão do futuro, que é a parte de robótica, a parte de 3D, a parte da indústria 4.0. Esse será o nosso próximo passo. Um dos parceiros é o SENAI, o Serviço de Aprendizagem Industrial. Muitos garotos sonham em ser um grande jogador de futebol. E esse sonho pode estar próximo de virar realidade para alguns jogadores mirins aqui de Manaus. Doze atletas foram selecionados para uma fase de treinamentos na Escola dos Santos, lá em São Paulo. Mas eles precisam de patrocínio para a viagem. Roupa da escolinha de futebol e só site nos pés. Com tanto zelo e cuidado com os itens, dá para perceber que o William é apaixonado pelo esporte. Ser um jogador com muitos títulos por aí. Com apenas oito anos de idade, o pequeno já conquistou várias medalhas. Um orgulho para a família. O William já tem dois anos jogando bola. Ele começou pelo Farte Clube, na Baixada Fluminense, aqui na Cidade Nova. E daí ele jogando um campeonato, ele recebeu uma proposta de um amigo nosso de levar ele para o Fluminense. O William e mais 11 meninos foram selecionados durante a Copa Rei Pelé em Manaus para uma fase de treinamentos em São Paulo. O custo é alto. E como eles não têm patrocinadores, eles se viram como podem para conseguir viajar. Por isso, a mãe do pequeno jogador está organizando uma feijoada para arrecadar dinheiro. Porque a gente sabe que não é fácil. Essa vida é um sonho de muitas crianças, mas poucos têm oportunidade. E graças a Deus, Deus está iluminando meu filho de ter essa oportunidade de ir. A feijoada dele vai ser dia 4 de novembro. E para ver se a gente consegue arrecadar esse dinheiro para ele ir em dezembro, ele tem que estar lá. É no campo que eles mostram o que sabem. Os 12 meninos agora se preparam para participar da semana de testes que vai acontecer em dezembro no time dos Santos em São Paulo. Graças a Deus, aconteceu essa oportunidade. Então, a gente já está preparando eles justamente para quando chegar lá em Santos, ter um bom desempenho. A expectativa é grande, mas antes de ir, tem muito treino e preparação. Estou me dedicando para realizar um sonho em ser um grande jogador de futebol. Os meninos carregam o sonho de se tornarem grandes jogadores. E com a ajuda de apoiadores, esse sonho pode se tornar realidade. Sim, a minha família me dá muito apoio e a força para me conquistar esse meu futuro, que é para me viajar para São Paulo. Quem tiver interesse em ajudar o pequeno atleta na realização dessa viagem, pode entrar em contato pelo telefone 99368 7428. Infelizmente, nosso esporte é sempre enfrentando muitas dificuldades, mas vai dar tudo certo. E daqui a pouco, às 10h40, tem o programa da comunidade, o Agora. E ela, Márcia Lasmar, já está no estúdio do programa e vai contar tudo o que vai rolar de destaque para a gente. Bom dia, Márcia. Tudo pronto por aí? Tudo bem, Vitor. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. E daqui a pouquinho vai acompanhar o nosso Agora. Está tudo bem por aqui, a gente está preparando, está quase tudo pronto, mas a gente vai trazer notícias tristes no programa de hoje, porque pelo menos em 12 horas, em menos de 12 horas, 5 pessoas foram assassinadas. A gente vai trazer que um jovem de apenas 18 anos foi executado a tiros na zona oeste da capital e a suspeita é que os algozes dele tenham chegado em uma motocicleta, efetuaram disparos e fugiram. E segundo algumas informações preliminares da polícia, ele atuava no tráfico de drogas. A vítima atuava no tráfico de drogas, é óbvio, porque quando a gente vê essas execuções assim, normalmente tem envolvimento, a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas. Um outro destaque que a gente vai trazer é lá da zona sul da cidade, que foi um rapaz de 21 anos que também foi executado com um tiro de pistola na boca. E, infelizmente, a família também informa que ele era usuário de drogas e que tem envolvimento, com toda certeza, com o uso de torpecentes e pode ter desencadeado ali uma dívida com o tráfico de drogas por não conseguir pagar o vício, custear o vício dele. Então, infelizmente, mais um óbito, mais uma morte e a gente vai trazer isso de destaque no nosso programa da comunidade. Ainda bem que hoje é sexta e tem coisa boa no nosso Agora também. Hoje tem o nosso quadro Candiru e o Gabriel Araújo foi às ruas para saber da população, se a população sabe a diferença entre deputado federal e deputado estadual. Assim, o que cada um faz, para onde é que cada um vai e deve ter tido resposta ali bem engraçada, porque tem gente que às vezes brinca aí nesse momento de complicação que a gente vive na política. O bom mesmo é levar a pagode, levar na brincadeira até domingo, porque domingo a coisa é séria, viu, Vitor? Domingo vai ter votação e a coisa é séria. Então, é destaque que a gente vai trazer a partir das 10h40 do nosso programa da comunidade. Vitor Gouveia, volto para você. Obrigado, Márcia. Nada. E olha, o Boletim Tempo dessa sexta-feira termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lá na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Um ótimo final de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, no mesmo horário. Até lá. E a gente volta a se encontrar na página do Em Tempo no Facebook e também 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 no Facebook e no Facebook e também no Facebook e também no Facebook e no Facebook e no Facebook e também no Facebook e 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 no